Tribunais são chatos demais, mas sempre tem um filme que faz meses de um julgamento caberem duas horas só com os melhores momentos. Adoro esse tipo de filme que faz pensar que fazer faculdade de direito é muito emocionante. A gente acha que vai viver na base do protesto, né gato? Tá preso por desacato. Tem alguém aí me assistindo que tá estudando direito por conta disso? Comenta aí, era o que você esperava ou você foi enganado? Bora falar do... Os 7 de Chicago, filme com um recorte histórico de um fato muito importante na história dos Estados Unidos no final dos anos 60. Ajuda a gente aí já no começo, deixa like, se inscreve, ativa o sininho e descobre pra mim quem é o hater que tá negativando os vídeos. Nem cheguei em 200 inscritos e já tem um hater, tô me sentindo o próprio Whindersson Nunes da crítica de cinema. A coisa que mais gosto em filme de julgamento é pegar uma coisa extremamente chata e transformar isso em arte ou entretenimento. Você que não é da área do direito já esteve em alguma audiência no julgamento? É muito lento, é muito protocolar. Daí quando vira filme fica tão legal, os advogados são tão sagazes e o juiz é sempre loucão. Muito massa, eu gosto. Mas o 7 de Chicago não se resume a um filme de tribunal. Tem muito do contexto e dos motivos que levaram todos os réus até aquele lugar. O filme acontece entre 1968 e 69. Nós temos os recentes assassinatos de Martin Luther King e do presidente Kennedy. E pra apimentar mais ainda, existem protestos cada vez mais fortes contra a guerra do Vietnã. Muita gente nos Estados Unidos questiona a morte de tantos soldados estadunidenses numa guerra que pra muitos da época não deveria ser prioridade pro país. Então protestos em todo canto por conta da guerra com essa pitada de caos por esses dois assassinatos de figuras emblemáticas no país. Daí durante a convenção do Partido Democrata em Chicago, vários grupos independentes resolveram protestar sobre a continuidade da guerra. Tinha grupo estudantil, tinham grupos que pregavam uma revolução cultural como os hippies, tinham os Panteras Negras e vários outros setores organizados. Acontece que todo mundo viajou pro mesmo lugar pra protestar sobre a mesma coisa. Com atenção houve confusão, violência e algumas prisões. O governo de lá, pra usar de exemplo, prendeu as lideranças dos principais grupos e fez um julgamento só, com todo mundo. Esse julgamento ganhou muita repercussão na época e durou meses. O filme conta essa história, da forma que o judiciário foi utilizado politicamente com esses sete líderes, que na verdade são oito inicialmente. Um ponto recorrente na história é o debate entre protesto pacífico contra protesto violento. Qual é o mais legítimo, o mais eficaz, qual faz mais sentido naquele contexto? Toda conversa, toda argumentação vai chegar de forma direta ou indireta nesse dilema. E com certeza é um dos temas do filme. A ideia não é dar um veredito sobre qual estratégia é melhor. A ideia do filme é mostrar a falta de unanimidade já naquele tempo e trazer o debate à tona, o famoso postei isso aí correndo. Outro ponto de debate do filme é a sinuca de bico que os réus se encontram. Eles passam pelas fases de se defender no tribunal a qualquer custo, ou se martirizar pelo movimento e reafirmar seus valores. Tudo isso fica muito complicado com o juiz escolhido para o caso, extremamente arbitrário e não facilita para a prática de uma defesa coerente. Inclusive os oito réus viram sete quando a promotoria percebe o circo que o juiz está fazendo com um deles que nem envolvimento tinha com os fatos. Para não prejudicar o julgamento inteiro, o promotor tira um deles do rolê. Isso nem é spoiler galera, o filme chama o sete de Chicago. Você vê oito lá e já saca que um deles vai pular fora em algum momento. O filme é escrito e dirigido por Aaron Sorkin. Provavelmente você se lembra dele pelo roteiro de A Rede Social. E dá para ver claramente traços de A Rede Social nesse filme. Conseguimos perceber a assinatura do diretor facilmente. A parte mais marcante são os flashbacks. Estamos lá na frente da história, quase no fim, e vemos cenas do que realmente levou à prisão de todos eles e a razão daquele julgamento. É muito bem usado o recurso, não enfraquece o ritmo e dá potência para o último ato do filme. A forma de narrar é muito legal, porque são mais de 150 dias de julgamento e aquilo tem que ficar dinâmico e coerente em um filme só. Aí que vemos o perigo de fazer um filme baseado em fatos reais sem cair nos clichês didáticos de um documentário ou de uma videoaula. O filme passa por esses momentos expositivos sem ficar chatão, dando explicações demais nem nada do tipo. O risco de dar errado é grande, porque é um filme que vai ser distribuído no mundo todo pela Netflix, então não pode ser tão regional. Tem que contextualizar e contar pra gente que é brasileiro do que se trata. E dá super certo, quando saímos da cronologia pra acessar alguma memória, isso é feito com bastante coerência e sem chamar a gente de burro ao mesmo tempo que não exige que nós sejamos especialistas na história dos Estados Unidos. O elenco tem gente conhecida como Ed Redman, de Animais Fantásticos e Onde Habitam, Teoria de Tudo, Garoto de Norma Marquesa e um monte de outra coisa. E com esse currículo se espera grandes coisas e ele vai muito bem no filme. Claro que por serem vários personagens no núcleo principal, não se tem tanto tempo em tela pra brilhar sozinho, mesmo assim é uma boa atuação. Outro nome interessante do elenco é Sacha Cohen, sim, o Borá. Ele interpreta um dos líderes do Partido Internacional da Juventude. Manda muito bem também, é um personagem engraçado, mas nada a ver com o Borá que a gente conhece. Tem uma participação especial do Michael Keaton, que é ótima, bem rapidinho, mas muito precisa e bem bacana. De elenco estamos muito bem servidos nesse filme. Uma coisa que gostei de reparar foi a relação do figurino dos réus. Eles se vestem muito diferentes uns dos outros, até porque cada um pensa de um jeito e tem ideologias distintas. Realmente o único ponto comum deles é o pensamento contrário à Guerra do Vietnã. Acontece que isso fica claro até nas cores das roupas. Com o passar desse experimento antropológico, de passarem tantos dias juntos tendo que traçar a mesma estratégia e pensar igual, essas diferenças vão caindo. Até as cores começam a ficar do mesmo tom, na mesma paleta. Acho muito legal essa parte, porque mesmo se você não reparar isso de forma consciente, lá no fundo do seu cérebro está percebendo que eles estão se tornando um só. No sentido de terem um só pensamento, um só propósito durante o julgamento. As rusgas e as diferenças ideológicas vão diminuindo e eles se tornam um time. No geral, eu gosto desse tipo de produção. São um contraponto a tantos filmes de guerra que foram feitos na segunda metade do século passado, que sempre defendem as ações e posições dos Estados Unidos. Nós fomos bombardeados por esse tipo de filme, que são verdadeiros folhetins pró-guerra. Daí gosto bastante de ver esses questionamentos. Não quer dizer que estejam sempre certos, não é isso. É simplesmente o fato de dar oportunidade a produções com outro pensamento, sobre aqueles mesmos fatos históricos. Mesmo se caíssem no erro da panfletagem, também já alivia o fato de contarem uma outra versão. É sempre legal a pluralidade de ideias no cinema. É uma arma poderosa de doutrinação. Então qualquer oportunidade de ver em tela outro lado ou outros lados deve ser valorizada. Por isso, se você é coxinha, defenda o direito de existir de filmes mortadela. E se você é mortadela, defenda o direito de existir de filmes coxinha. Se a gente não se acostumar com contrapontos, um dia a ideologia proibida pode ser a nossa. Lindos e lindas, fala aí se você já assistiu esse filme e se gostou. É bom ou não? E qual filme de tribunal você mais gosta? Advogado do Diabo, sem a Kane Reeves. Seria bom também? Se o salário fosse igual, você preferiria ser advogado ou juiz? Não esquece do like e de compartilhar esse vídeo com o Mozão. Beijos quentes. Nós fomos bombardeados por esse tipo de filme, que são verdadeiros folhetinhos pra guerra. A produção tá mandando pra você.